E aí? E aí, como é que tá você? Mas tá bom. Tu tá levando esse povo pra onde aí? Paraíso. Paraíso? Ah, trouxeram eles pra atendimento logo cedo? É, logo cedo. Tô liberado agora. Aí tô levando de volta. Levando de volta. E o paraíso? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Sossegado. Atendimento é normal, né, pessoal? É normal, normal. Criança? É, essa virose que tá aí. Virose que tá aí. Tu pegou essa virose, macho? Chegou a pegar? Não, graças a Deus, não. Trabalhei. Tomei tanta gente. Entrando na UPA, entra e sai retado. Já viu? Já viu, velho. Tu é de aça, então. Pois é. Valeu, então. Tudo de bom pra tu, viu? Olha lá, olha lá. Olha lá, pessoal. Você que tá aí acompanhando, repórter, fala sério. Nesse momento. Hoje é feriado, né? Sim. E tu trabalha no feriado, macho? Tem que trabalhar. O bom precisa do atendimento, né, velho? Sim, sim. Ah, mas tu hoje não, como é que diz, não dá feriado, não. É verdade, dá não, dá não. Verdade. Então, vai nessa aí. Olha lá, você que tá acompanhando, nesse momento, a Secretaria Municipal de Saúde. Aí, a gente chegando aqui, ó, você que tá aí acompanhando, repórter, fala sério, nessa noite. Vamos ver como é que tá o atendimento aqui, nesse momento. Chegando, gente, pra um atendimento, saber quais são os médicos que tá atendendo, né, nessa noite de... noite de quinta-feira, feriado.